Olha lá vem ele ó, ele bota a seta, tem o meu nome ali, tá vendo, o maluco para um pouquinho na frente, aí ele abre a porta pelo Bluetooth, você entra no carro, fecha a porta, tem que botar o cinto, o maluco não sai, aí, vou enrolar para o cinto aqui, tem a cadeirinha de criança aqui atrás ó, ou aperto aqui, ou aqui, e aí segue a viagem, ó, lá vai dar nada, e aqui você consegue ver ó, no radar, identificando a pessoa de bicicleta ali, tá vendo, o rapazinho aqui, e vai ter o carro ali, passando, um outro carro vai passar agora aqui à esquerda, É isso, essa maravilha, carro que dirige sozinha, É isso, essa maravilha e a gente tá vendo, é isso, essa maravilha, isso é essa maravilha, e aícasting esta maravilha,